Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Gradiente CD4000. Bem, diferente aí do que eu faço os vídeos, geralmente com o áudio do equipamento in natura, né? Hoje eu dediquei esse vídeo para fazer a apresentação desse equipamento por estar totalmente original, sem upgrades, certo? A não ser aí algumas coisinhas na etapa de bias que foi para corrigir o bias para fitas que nós temos hoje no mercado, né? Então, o que tem de especial nesse equipamento é o tempo de uso. É um equipamento que foi muito pouco usado. E no caso, o estado de conservação dele pela idade que ele tem está excelente. Como vocês podem ver, a serigrafia está inteira, tudo. Temos aí todo o conjunto mecânico e eletrônico ainda original, até o motor. No caso, vou falar um pouquinho agora sobre manutenção desse equipamento, do que foi feito, né? Foi feito toda a regulagem desse equipamento no padrão IEC, sendo elas ali as regulagens de playback, record level e o sistema de bias, né? Nesse caso, como é um equipamento que praticamente foi muito pouco usado, consequentemente as cabeças estão intactas. Como foi um equipamento largado pelo dono, as cabeças praticamente estavam todas asinhavradas, né? Aí com muita oxidação por cima. E foi feito um processo de limpeza dessas cabeças por uma cuba ultrassônica. E foi uma surpresa para todos nós, por quê? Se vocês forem verem aqui, vou ligar a luz, dar zoom e dar foco. Praticamente está intacta, né? Não há aí sinal de desgaste visível, tanto nela quanto na cabeça de apagamento, certo? Outro detalhe, o Pint Roller já foi trocado, é um Pint Roller original, tá? É um Pint Roller recondicionado. Hoje em dia é quase impossível encontrar um Pint Roller desse de núcleo de bronze novo. Então esse daqui ainda estava com a borracha macia, ainda 100% usual e que não esteja craquelada, né? Como nesse caso aqui. Uma coisa que vocês devem ter vendo é ali atrás aquele borrão marrom. Aquilo lá não foi a gente que fez, tá? Mas está funcionando de uma forma exemplar. Não tem risco de quebra iminente. Até porque esse ancoramento foi colado com Araldite. E ainda permanece o original do equipamento. Porque geralmente quando isso quebra, é colocado um pino no lugar, né? Um pino metálico. E eu decidi não quebrar de volta isso daí pra não danificar outros lugares da estrutura aí. Amassar alguma coisa, né? Por conta da cola Araldite. Então como vocês podem ver de novo aí, as cabeças ainda se encontram intactas. Mesmo sendo originais do equipamento. Então, hoje vou mostrar aqui a gravação desse equipamento nesta fita M-TEC. No caso, BASF, uma ferro standard. No qual foi ajustado esse equipamento. Vou mostrar aqui a vocês a fonte e a reprodução do que foi gravado nessa fita com o Dolby ligado. Já deixo até ligar ele aqui. Vamos colocar a fita BASF. Como vocês podem ver aqui. A tarja magnética ainda continua sendo a original. Então, vou colocar pause. Record play. Eu vou tocar um trecho da música e logo depois eu vou reproduzir para que esse vídeo não fique tão longo. Correto? Então deixa eu dar um tempinho aqui. Pra apagar um pouquinho do que tá gravado já nessa fita. Que essa fita é de teste. Então vamos lá. Tchau. 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 Bem pessoal. É isso aí. A respeito da demonstração de funcionamento e um pouquinho da história do que foi feito desse equipamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.